Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui mais uma vez no Fitch Planet, dando sequência às missões de Halloween. Estou com essa missãozinha agora, item 2, pingente de peixe antigo. Foi depois que a gente levou a vassoura da bruxa lá no Laglonistar. Aí indicaram essa missãozinha pra gente. Presta atenção aos fogos fátuos que apareceram no rio Nehrim, pois eles podem indicar a presença do segundo selo, o pingente de peixe antigo. Melhor pegar peixes fantasmas à noite. A recompensa é uma moedinha, 666 em dinheiro e a isca ratos mortos. Então o pessoal ali fala do selo, segundo selo. Então quer dizer, acho que isso aqui se trata daquela missão lá de Wap and Willow. Que a gente precisa... Isso aqui, acho que se trata disso aqui, né? Ó, colete 7 itens mágicos ou selos do portão. Já coletei um. Que eu nem me dei conta do que seria. Talvez seja a vassoura. E agora esse pingente aí, né? Então agora chegou a hora de... Chegou a vez de usar essa lesma do arco-íris aqui, né? Ele pede ali pra estar equipando ela. Vou deixar um... Esse jig head 4 barra 0. A gente pode estar utilizando aí também o... Se tivesse um 3 barra 0 aqui também, ia dar... Aqui, ó. Tem aqui, eu vou usar esse 3 barra 0 aqui. Testar. Depois se eu precisar mudar, eu mostro pra vocês aí. Eu tô usando a Galaxy Caste, né? Que tô vendo... Vindo utilizando sempre aí nas missões aí. Galaxy Caste 260. Que tem resistência aí de 3 a 13 quilos. Beleza? É uma vara para carretilha. Vou testar durante o dia aqui nesse spot. Se não der nada, eu mudo. Compartilho com vocês aí. É, eu sei que aqui bate também o Black Bass, né? Fantasma. Aí eu pensei que fosse pegar primeiro aqui o... O Bezo da Boca Pequena. Mas enfim. Que bom, né? Que ele sai aqui também. Já tinha pegado ele aqui de... Uma ultrapassada que eu... Vim aqui no lago. Aparentemente, essa missão vai ser fácil de... De concluir. E aí. Ele... E aí E aí E aí o menino bateu ali ó oi lá para vocês em esse beso da boca pequena esse fantasma aqui, esse bichinho briga, viu? Toma linha, viu? Você pega ele aí de 4kg e pouco aí, ó. A varinha aí pra 13kg e ele toma linha igual peixe grande. Olha que lindo, né, pessoal? Parece um bando de vagalumes aí, só que várias cores. Galera, eu mudei o spot e o horário, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz, porque lá tava demorando pra bater, tava saindo mais na isca natural, na shiny, de que no... de que na isca artificial, que é o foco da missão aqui, né? Concluiu o bens de boca pequena. Você vê, não deu nem 4kg e o tanto que ele brigou. Deixa eu recolher esse aqui, que eu já vou dar as coordenadas certinhas pra vocês. não tem muito erro, não, porque aqui qualquer parte do lago aqui tá pegando esses peixes aí, beleza? Mas eu vou mostrar direitinho pra vocês aqui o que é que eu tô fazendo. engraçado, o black bass, ele tá... ele não... não quer bater na lesma ali, só sai aqui na... na shine. Então, ó... tem esse spot aqui, ó... que é o mesmo onde eu peguei o ogro verde. Então, você vai dar TP ali, ó... e... e em toda essa área... toda essa... 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 essa lateral dele ali, pega, tá? Então, você vai andar naquele barranco ali... e vai vir parar aqui, ó... E aí... o que que eu fiz? E aí, aí... todos os... os... os best de boca pequena. Bateu, 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 bateu o último aí. E aí, pessoal... vocês acreditam que eu não tinha visto ali... mas... ali no... no... no texto, que era pra usar essa isca larva de... de besouro pra pegar o... 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 o black bass. Ainda consegui pegar uns três aí, né? Com a lesma arco-íris. Só que tava demorando muito, tava batendo o best de boca pequena. Aí, foi que eu fui dar uma olhada ali... e vi... Aí, troquei a isca aí, sim. Agora o negócio desenrolou. Foi rápido agora. Agora tem que pegar o pingente, né? Local dos fogos... fatos. Ah, pessoal... achei aqui onde tem que fazer o arremesso, ó... pra pegar o pingente, ó... As luzinhas sumiram de lá e concentrou tudo aqui, ó... Esses pote aqui, tá vendo? Vamos ver se sai aqui. Vamos ver se sai aqui. Olha que coisa, rapaz, ó... aqui saiu no primeiro arremesso. Ai, caixinha da horinha... Caixinha bonitinha. Então, eu precisei mudar o... o... o local. De lá eu não queria sair de maneira nenhuma, véi. Beleza, recebemos o prêmio aí... o pingente de peixe antigo. Esse é o segundo item, né? Então, é isso, galera. Agora temos que ir até a pedra do Hidra, novamente. Então, eu mudei pra cá, pessoal, ó... Pra esse cantinho. Acho que foi bem aqui que nós começamos a missão, não foi? Você vai vir... vai chegar aqui... Virar pra sua direita, tem essa pedra aqui, ó... Acho que foi aqui que nós iniciamos a missão, que eu tava fazendo arremesso por ali. Aí você vai jogar no cantinho dessa pedra aqui, ó... Não tem erro. Vai sair a caixinha aí com o pingente pra você. Bom, vamos interagir aqui, finalizar a missão e ver qual é a próxima. Ó, nova missão. Beleza, isso aqui, então, fica pro próximo vídeo aí. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo.